Fala nação, Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo dessa vez, para a gente poder não só analisar a partida de ontem, mas também falar sobre as perspectivas futuras, trazer também aqui um diálogo que eu julgo como importante sobre produção de conteúdo, sobre o que a gente se propôs a fazer, sobre aquilo que a gente escolheu para ser a trajetória da nossa vida e sem qualquer tipo de arrependimento. Vocês sabem muito bem, e frequentemente eu falo aqui que sou um privilegiado por hoje fazer o que eu gosto, viver o que eu amo, com o clube que eu amo, e enfim, é um vídeo para a gente poder dialogar, para a gente poder conversar. O intuito do canal, desde que ele existe em 2016, sempre foi esse, de ter um diálogo direto de torcedor para torcedor, por mais que a gente traga uma informação, uma apuração, até uma opinião, a gente está aqui para poder falar com outros torcedores do Esporte Clube Bahia. Então, eu sei que muita gente se sente representada, eu sei que muitas vezes as pessoas cobram porque querem ver o melhor do clube, e hoje, além de pedra, nós também somos vidraça e faz parte do processo, já sabia disso desde lá do começo da nossa trajetória, quando eu projetava tudo que a gente um dia ia ter a oportunidade de viver correndo atrás do Esporte Clube Bahia. Então, antes de qualquer coisa, independente do momento, independente do resultado, independente da sua chateação, da sua irritação, se você puder, clique no gostei, ajude o nosso projeto a crescer, a difundir esse vídeo, a propagar o nome do canal, e principalmente propagar o nome do Esporte Clube Bahia, que é o nosso objetivo central, desde que começamos a nossa caminhada por aqui, levar o nome do Bahia aos quatro cantos do mundo. Então, clique aí, se inscreve, ative o sino e compartilhe, que também é muito importante para a gente. Bom, estamos aqui diretamente de Valorizante, Minas Gerais, onde, ao longo desses últimos dias, fizemos uma cobertura profunda sobre o Esporte Clube Bahia, trazendo informações, opiniões, debate, e, além disso, também a nossa jornada esportiva, que foi extraordinária. Apesar de tudo, quero agradecer demais a vocês por terem se feito presentes na jornada esportiva, em conjunto, S&B Lives e S&B TV, S&B TV do nosso grande amigo Neto, S&B Lives conduzido aí por mim, por Vitor, a gente teve mais de 140 mil reproduções, quase 3 mil pessoas ao vivo simultaneamente, tivemos imagens lá da cabine de imprensa, comentários de Caio Leone, e tivemos imagens também da arquibancada, de fora do estádio, pegamos todo o percurso ali, entrando no Mineirão, um conteúdo totalmente inovador, um conteúdo que não é visto em qualquer lugar, e a gente tem muita felicidade de vir aqui e dizer que conseguimos botar isso em prática, levar isso adiante, e trazer aí uma jornada especial, acolhedora, para que os torcedores se sentissem abraçados aí, estivessem juntos, passando vibrações positivas para que o Bahia pudesse ir além. Então, antes de qualquer coisa, agradecer, como eu já disse, em diversas oportunidades, não me arrependo de ter escolhido a vida que eu escolhi, de viajar atrás do clube, hoje aqui a gente está em Belo Horizonte, já viemos em Belo Horizonte algumas outras vezes, e é sempre boa a experiência de poder viajar, conhecer lugares novos, pessoas novas e tudo mais. Mas no começo do ano já fomos para a Ilhéus, fomos algumas vezes para Lagoinhas, fomos para vários outros lugares, outras regiões da própria Bahia, e é algo que a gente ama fazer, que a gente escolheu para viver. Às vezes, em alguns aspectos, você pode até pensar que não compensa e tudo mais, mas enquanto torcedor acima de qualquer coisa, de produtor de conteúdo, de comunicador formado e o cacete, a gente tem muito orgulho de poder hoje ter oportunidade e privilégio de viver isso de alguma forma. Então, o que a gente vive pelo Bahia é feito sempre de coração, e, enfim, para poder nos aproximar do Bahia e aproximar também o torcedor que nos acompanha do Esquadrão de Aço. Então, muito orgulho disso e eu sempre vou reiterar essa questão. Bom, sobre o jogo, né? Para o que vinha sendo o Bahia de Rogério Senne, por mais que o torcedor ainda não tivesse motivos para poder ficar extremamente empolgado e tudo mais, a gente, inclusive, vinha pregando aqui essa cautela, né? Esse cuidado no canal, dizendo que a briga para não cair ainda não terminou, por mais que o Bahia já tenha aí 34 pontos e a perspectiva em rodadas atrás fosse outra, a briga para não cair ainda não terminou, a gente ainda não está em outra briga, eu espero que a gente venha a lutar por outra coisa ainda dentro desse campeonato, mas, no momento, a briga para não cair ainda não terminou. E isso é um fato, a gente tem falado sobre isso, a gente tem comentado isso aqui no canal. Mas, para o que o Bahia vinha demonstrando, desde que Rogério Senne conseguiu colocar em prática ali, de maneira um pouco mais controlada, estatificada e tudo mais, o seu estilo de jogo, porque foi algo processual, foi uma partida contra o Cruzeiro completamente atípica, completamente fora da curva, né? Eu nem julgo a partida contra o Coritiba e o Santos, né? Um a gente ganhou, o outro a gente perdeu, e era o Rogério Senne já. Mas era muito pouco para poder avaliar, algumas decisões ali acabaram pesando positivamente e negativamente nos dois jogos. Mas, a partir do jogo contra o Flamengo, até para a gente poder trazer aqui a análise que vai muito além do resultado, que é uma análise que parte do desempenho, a partir do jogo contra o Flamengo, a gente já percebeu a evolução, a gente percebeu a melhora, a gente percebeu um time não só mais aguerrido, mas melhor apostado, um time ajustado, um pouco mais consistente, e conseguindo, de alguma maneira, ser mais efetivo. Era algo que faltava muito no Bahia, né? A proteção ali na defesa e efetividade no ataque. Então, no jogo contra o Flamengo, apesar da derrota, a gente já viu isso, no jogo contra o Goiás, muitos erros, é verdade, mas a gente também viu uma equipe com um poder de reação muito grande, e no jogo contra o Internacional e com o Fortaleza, independente dos desfalques e tudo mais, a gente percebeu o Bahia em positivo, criando, produzindo, que poderia até nos dois jogos ter vencido por mais, né? E aí chegamos para esse jogo contra o Cruzeiro. O Bahia termina com 61% de posse de bola, não tem muito mais o controle ali da bola, mas não necessariamente do jogo, e com nenhum chute no gol. Cruzeiro teve cinco chutes no gol, 14 finalizações no total, e o Bahia não deu um chute no gol. Isso é o que mais me preocupa, porque fala muito sobre desempenho. Como eu sempre digo para vocês, os números não dizem tudo, mas falam muita coisa. Então, é assustador a gente perceber que passaram mais de 90 minutos de um jogo, e o Bahia não deu um chute sequer ao gol. Ah, Barbácio, a culpa é de Everaldo, agora ele vai voltar a ser o culpado depois. Não necessariamente só de Everaldo, eu acho que ele é o jogador que está ali para poder definir as jogadas, é o camisa nova escolhida para essa temporada e tudo mais, mas a bola mal chegou, a construção do Bahia foi desastrosa nesse jogo contra o Cruzeiro. E aí, para além do aspecto de rendimento, de desempenho, que é o que eu procuro focar aqui para poder trazer a análise, tem um aspecto importante também, que é da animosidade. Os gols que o Bahia levou contra o Cruzeiro são assustadores, cara. São assustadores. Lembrou a pior versão do Bahia de Renato Paiva. Lembrou a pior versão do Bahia de Renato Paiva. O gol contra de Canu, com o Marcos Felipe no meio do caminho, depois o outro gol lá, de Marlon chutando, o Marcos Felipe, eu não sei o que ele tentou fazer, dois erros bizonhos nos dois gols. O terceiro também, já, enfim, estava todo aberto o time, e era a cara do time de Paiva também, já meio desistindo do jogo, e aí o cara recebeu a bola sozinho e de fim. Enfim, cara, vimos ontem a pior versão, acredito eu, do Bahia de Rogério Senne, e que lembrou muito o Bahia de Renato Paiva. Mas eu quero acreditar, mesmo, pelo que a gente viu nos outros jogos, que foi algo completamente fora da curva, que de alguma maneira, dentro do vestiário, ele já deu uma pavora nos atletas, e para recolocar as coisas no eixo. Para poder recuperar, já vem um jogo imenso, pesado, contra um time que é muito forte, que acabou de dar 5x0, que é o Palmeiras. Então a gente sabe que a dificuldade, o nível da exigência vai ser maior ainda, maior do que seria habitualmente. E agora vai ter que recuperar, e sobretudo dar uma resposta para a torcida, com uma postura diferente. Eu acho que sobretudo essa partida mostrou, que o Bahia ainda é um time muito inconsistente. Ainda é um time que não dá para confiar. É esse o resumo. Um time que não dá para confiar. Não acho o elenco completamente ruim, não acho que Senne é um cara que não vai dar certo. Eu acredito que ele tem tudo para poder desenvolver, um bom trabalho sim. Mas ainda temos um time, de maneira geral, que não passa nenhum tipo de segurança. Não passa nenhum tipo de segurança. Então a gente sai de duas rodadas muito boas, depois de um jogo maluco, duas rodadas muito boas, acreditando que no jogo seguinte a gente pode pelo menos conseguir um empate, se mostrar um pouco mais coeso, dificultar as chegadas do adversário, e aí conseguir fazer alguma coisa e tudo mais. E no final das contas, o que a gente vê é isso. Um 3x0 vergonhoso, uma partida ridícula do time do Bahia, em que eu não vou nem individualizar tanto, apesar de ter falado de Marcos Felipe, porque foi todo mundo mal, todo mundo que teve oportunidade e não conseguiu se encontrar. Até Cauli acabou se machucando, e enfim, a gente vai falar sobre isso também, em outra oportunidade aqui no canal, que eu acho que é importante a gente trazer essa discussão sobre Cauli. Mas foi uma partida desastrosa do Bahia, que eu não vou mentir, me deixa temeroso. Ainda tem muita coisa para poder acontecer nessa rodada, então, enfim, vamos ver o que efetivamente vai rolar, para saber se nessa rodada seguinte, contra o Palmeiras, o Bahia tem chance de voltar para a zona de rebaixamento. Mas jogos como esse, eu não vou dizer que é bom para alguma coisa, não é. Mas às vezes é importante para poder dar um choque de realidade e a gente entender que a nossa briga ainda é contra o rebaixamento. Eu acredito até que não vai ficar sendo até o final, mas ainda vai ser por um bom tempo. e vai além, como eu disse, dos resultados, da tabela do Bahia, dos times que o Bahia vai pegar. É algo que, no final das contas, fala muito mais sobre desempenho e postura do que qualquer coisa. E ontem foi um jogo completamente desastroso do Bahia, de Roger Senna. Infelizmente. É isso, gente. Peço aí que vocês ajudem novamente com o gostei. Estou bem de cabeça inchada, mesmo chateado. Não tem como não ficar. Além de tudo, as coisas não têm funcionado para a gente. Esse ano eu tive a oportunidade de viajar muito no primeiro semestre. Ganhamos bons jogos fora de casa, jogos de virada, jogos de goleada e tudo mais. E no brasileiro, as coisas não estão fluindo, não estão funcionando. e eu me cobro, eu nem deveria, talvez, mas enquanto torcedor, assim mesmo e tal, eu me cobro muito. É uma pressão que vai muito além. A gente se cobra e essa pressão reverbera para nós mesmos. E aí eu falo por mim, por Vitor, Neto aí também, que está junto com a gente nessa caminhada. Está aqui com a gente no apartamento e tudo mais e vivenciando isso no dia a dia. Então, enfim. Não vou falar o que cada um tem que fazer, não vou ficar indo para embate, nada do tipo. Cada um sabe o que faz. E, como eu disse já em outra oportunidade aqui, tem uma consciência limpa, tranquila e muito amor para dar para o Bahia. Muito incentivo para poder dar para o Bahia para que dias melhores venham. Mas, enfim, fica a frustração, fica a chateação e é inevitável. Mas faz parte do processo. acho que, no final das contas, tudo que a gente planta, a gente colhe, tudo que a gente sofre um dia vai ser recompensado. Eu acredito muito nisso, tenho muita fé nisso. Mas, enfim, vamos à luta, seguimos na nossa cobertura, que no momento, para a gente, sendo a nossa profissão, sendo o que a gente vive, é o mais importante. E essa cobertura vai continuar firme e forte, independente de qualquer coisa. é isso, galera. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sino, compartilhe. Um abraço, até a próxima. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Mais do Nordeste. E você? E você? Eu sou o Mais do Nordeste.